Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui seguir os trabalhos de hoje falando um pouquinho sobre o Golden State Warriors e algumas preocupações que esse time tem para a próxima temporada. O Warriors, nessa última off-season, acabou dando uma bela de uma extrapolada nos seus gastos, com as renovações de Andrew Higgins, de Jordan Poole, de Kevin Looney. O Warriors acabou estourando o seu teto salarial e está pagando a maior luxury tax de todos os tempos da liga. Nenhuma equipe pagou tanto imposto de luxo em uma temporada como o Warriors está pagando nessa. E, infelizmente, para o Golden State, é o preço que se paga por querer manter uma base, por querer manter um elenco vencedor. A partir do momento que você tem um elenco que é campeão, esse elenco acaba se valorizando. E quando esses jogadores precisam renovar, o preço é muito alto. E para manter todos esses caras, você tem que gastar. E o Golden State, como não quis perder nenhum jogador que foi campeão na última temporada, acabou renovando com todo mundo e agora está pagando o preço, o que é multas simplesmente milionárias por conta dessas renovações. E por conta das mudanças que a NBA vai ter no teto salarial a partir da próxima temporada, a liga vai ser bem menos tolerante com as equipes que não seguem a risco teto salarial, a tendência é que o Golden State tenha que começar a abrir mão de alguns jogadores. O Warriors vai ter que começar a não renovar alguns contratos. E uma das renovações que mais preocupa o Golden State e os torcedores em si é a renovação do Drummond Green. O Drummond Green tem uma player option para a próxima temporada. Uma player option que caso não seja ativada pelo jogador, é uma player option de 27,6 milhões de dólares. Caso o Drummond Green abra a mão dessa player option, ele pode se tornar agente livre e pode buscar um contrato maior. E essa parece ser a tendência. O Drummond Green tem falado sempre que possível que ele quer buscar o maior contrato possível nessa próxima off-season. E como o Golden State, por conta dessas mudanças no teto salarial, muito provavelmente não vai poder gastar tanta grana na próxima off-season, a chance do Drummond Green deixar o Golden State é realmente muito grande. E estamos falando de um dos grandes pilares dessa última geração do Warriors, dessa geração extremamente vencedora. E perder um cara desse, com certeza seria uma perda muito grande para o time e infelizmente, infelizmente, para o Warriors, parece que é algo que pode muito bem acontecer. Além do Drummond Green, uma outra renovação que preocupa o Warriors é a renovação do GM Bob Myers. O Bob Myers, que é GM do Golden State desde 2012 e venceu duas vezes o prêmio de executivo do ano, O Bob Myers, ele está em reta final de contrato e não tem contrato garantido para a próxima temporada. E estamos falando do cara que montou esse elenco absurdo, esse elenco que foi campeão quatro vezes. Então, o Golden State Warriors pode, na próxima off-season, perder de uma vez só o Drummond Green, que foi um dos grandes pilares desse time multicampeão e é um dos maiores jogadores da história da franquia. E pode também perder o Bob Myers, que foi o cara que juntou esse elenco, que montou esse time quatro vezes campeão nos últimos anos. Perder essas duas peças, com certeza, seria um baque muito grande no Golden State. E a chance de acontecer é grande demais, porque o Warriors não vai poder gastar muito na próxima off-season, porque vai ter que tentar ficar o menos possível acima do teto salarial. Se enquadrar no teto salarial vai ser quase que impossível para o Golden State, porque o time tem uma folha salarial gigantesca, gigantesca. O time não vai conseguir ficar dentro do teto salarial, mas vai ter que tentar ficar o menos possível acima. Então, infelizmente, um desmanche do elenco do Warriors parece ser algo inevitável para os próximos anos. Parece ser algo inevitável e esse desmanche pode começar com as saídas do Bob Myers e do German Wynn. O Stephen Curry, que é o grande nome do Golden State, o grande nome da história do Golden State, cedeu uma entrevista essa semana para a 95.7 The Game Stain Girl, Onde ele foi perguntado sobre esse desmanche que o Warriors pode ter nos próximos anos. E o Curry, ele se mostrou bem otimista, bem otimista em relação à possibilidade do Warriors conseguir dar um jeito de ficar com todo mundo. O Curry falou o seguinte, Entendemos o quão importante é o treinador, nosso núcleo, Draymond, Clay, André. Embora ele tenha tido um ano difícil com lesões e outros enfeites, ele tem sido extremamente valioso nos bastidores para ajudar a manter nossa cultura. Mas ainda está provado que pode vencer e você realmente não mexe com isso. Então, sinto que enquanto pudermos continuar a provar isso, isso torna a conversa um pouco fácil. Então assim, na visão do Stephen Curry, o fato desse time, o fato desse núcleo estar vencendo, estar conseguindo ser campeão, pode fazer com que o Joey Lacob, o dono do Golden State Warriors, aceite sofrer algumas penalidades para manter esse elenco junto. Pelo menos foi a interpretação que eu tive da fala do Stephen Curry. E de fato, por um lado, o Curry tem razão. E na verdade, é isso que tem feito esse núcleo permanecer junto. Se o Golden State Warriors não tivesse sido campeão na última temporada, eu acredito que o Joey Lacob não teria renovado com o Andrew Higgins, não teria dado essa extensão para o Jordan Poole e talvez teria já trocado o German Green. Porque talvez o Lacob poderia interpretar que o time já chegou, já entregou o máximo que poderia. E aí ele começaria uma espécie de reconstrução. Mas como o time ganhou, ele se sentiu na obrigação de manter todos esses caras juntos, porque ele enxergou mais uma janela de título. Então, por um lado, o Curry tem razão. Se esse time, nessa temporada, bater uma final de conferência, por exemplo, eu acho que o Joey Lacob vai, sabe, tentar de novo esquecer as multas que ele vai ter que pagar para tentar manter ali o German Green, para tentar manter ali o Bob Myers. Eu acho que isso pode acontecer. Só que, na minha visão, e assim, infelizmente a realidade é essa, é inevitável esse desmanche do Golden State. É inevitável, tá? O Warriors pode acabar conseguindo convencer o German Green a ativar a sua player option e ficar mais um ano na equipe ganhando ali 27.6 milhões de dólares. Pode. Só que quando o German Green se tornar a gente livre, o Warriors meio que vai ficar com as mãos atadas, porque o German Green vai querer receber uma grana muito alta e o Warriors não vai poder receber essa grana, porque a NBA não vai deixar. A NBA vai punir tanto o Golden State que o time não vai poder dar essa grana para o German Green. A mesma coisa com o Bob Myers. O Bob Myers, ele é um dos melhores GMs, um dos melhores executivos da NBA, cara, dos últimos anos. Ele é um cara que vai querer ganhar um salário gigantesco. E se o Warriors não puder dar esse salário para ele, ele vai buscar outra equipe que pague, porque vão ter muitos times interessados no Bob Myers. Inclusive, o Clippers já sondou o Bob Myers. Por quê? Porque o cara é muito bom. Então, eu acho que a visão do Curry é uma visão que é correta, porque, de fato, você conquistar títulos faz com que o seu patrão queira manter todo mundo junto. Mas vai chegar um momento que vai ser inevitável. Esse desmanche vai acontecer. Esse desmanche vai acontecer. Pode, talvez, não começar nessa próxima off-season. Pode, talvez, não começar nessa próxima off-season. Mas, em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E essa é a realidade dessa liga. E a partir da próxima temporada, os times vão ter muita dificuldade de manter um núcleo tão talentoso como esse do Golden State. Os times vão ter muita dificuldade de manter esse núcleo junto por muito tempo. porque as novas regras em relação ao teto salarial não vão permitir. Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar de novo para fechar aqui o vídeo. Eu acho que a NBA está correta em ser mais rígida em relação ao teto salarial. Para mim, deveria ser tolerância zero. Para mim, não deveria ter Luxury Tax. Eu sou a favor da NBA ser rígida. Mas eu entendo os problemas desse aumento de rigidez, dessa diminuição de tolerância. E um dos problemas disso, uma das sequelas disso, é o desmanche de dinastias. É o desmanche de elencos extremamente vencedores. Porque esses elencos não vão conseguir se sustentar. Porque as equipes não vão conseguir mais ter o poder de pagar esses caras. Entende? E com certeza, o Golden State vai ser a equipe que mais vai sentir, mais vai sentir essas mudanças. Sem dúvida nenhuma. Né? Bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita que o Golden State vai iniciar esse desmanche na próxima temporada? Ou você acha que se o time conseguir um bom desempenho nos playoffs, pode acabar adiando um pouquinho mais esse desmanche? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, que é muito importante. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.